Salve família, seja muito bem-vindo a mais um vídeo no canal E hoje trazendo aí uma partidinha solo ranqueada pra vocês É isso mesmo, galerinha Vamos ver só onde vamos cair aqui pra gente trocar uma ideia Calma aí, a rota tá vindo aqui, mano Pior que eu tô sem mapa, sem nada, velho Tô indo na sorte mesmo Vamos cair aqui, deixa eu ver Vamos cair na cota tua, mano Que aí a gente tenta rodear aqui e tentar lutar por ali Já vou pular logo E é isso, mano Vamos ver se vai dar bom nessa partidinha ranqueada aí Então é isso, galera Pra você que ainda não é inscrito no canal, cara Não custa nada, velho Clica aí no botão de se inscrever Já deixa aquele like bolado aí pra fortalecer o canal E se você ainda não segue minha página no Facebook, galera O link tá na descrição Você vai tá me ajudando aí a atingir 100 pessoas Pra eu poder tá extremando lá no Facebook, beleza? Tamo junto, galera Ai, nossa, mano Meu Deus do céu Meu amigo Tô muito azarento, mano Negócio de cair Meu amigo Nossa, sai, sai, só sai Só isso Só corre Eita, pô Ele tem um cara aqui, mano Eu não vou atirar nele agora não, cara Vou tentar lutear primeiro Depois eu tento dar um sacode nele Ou ele me dá um sacode, né? Porque eu tô sem nada Cara, eu vou pra cima Ele tá aqui dentro Tá Ui, foi Pior que tem gente vindo Tem gente vindo pra cá Ferrou Tá, vou ter que lutear esse cara rapidinho Sobe novamente Nossa, mano Eu só tava com A arma, velho Eu só tava com a arma, mano Tem mais um aqui, velho Cara, eu vou fazer o seguinte Vou deixar isso aqui Eu vou confiar mais na minha pecuária Do que nessa nova arma, mano Quase eu rodei ali, velho Eu tava sem capacete Sem colete E tem um cara aqui atrás, mano Vou tentar lutear rapidinho E sair fora Tem um cara aqui embaixo, mano Eu vou aguardar Eu vou dar esse mole, né? Vou mal lutear Vou dar esse mole Pior que pra cá não tem nenhum lugar pra lutear, mano O que eu vou fazer, mano? Deixa eu ver Se eu for pra lá, mano Vou chegar a dúvida Continuo pra lá Pra forrar Embaixo Caraca, cara, 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 tá aqui, ó Ali já vi Cheira de pra cá Ah, eu vou pegar Ninja Oi Tem outro ali em cima Valeu pelo like, tamo junto Tô até vendo outro cara ali em cima Eu vou trocar Essa arma aqui pela tuf tuf dele mano Mas o foda vai ser eu chegar ali mano O cara tá ali em cima velho Eu tô com medo de chegar lá E tomar na cabeça Mas vou ter que arriscar galera Vou ter que arriscar Vou ter que arriscar Ele tá com a fome Vou pegar a fome Boca mais Boca 3 Gel Granada Vou pegar essa boca 3 dele Coronha também Panelinha não Tuf tuf não vou pegar não E é isso mano, consegui Agora vou voltar pro meu estabelecimento E vou armar um novo plano E vou armar um novo plano Eu tô muito disposto Vou voltar pro meu estabelecimento aqui E pensar numa nova estratégia Vamos lá, deixa eu ver meu loot Deixa eu organizar aqui Boca 3 Coronha, ok Não preciso Tá Beleza O que que eu vou fazer? Eu preciso de bala de SMG agora mano Vou fazer o seguinte Bota a peixeira na mão e vai Tem que ser na calmaria mano Deixa eu ver como é que tá safe Tá na safe, ok Vou fazer o seguinte Eu preciso de bala de SMG mano Vou ficar com essa arma de roxinha na mão Eu só troco a MP40 pela WM mano Ou se não Uma P90 se não tiver mesmo Tá, se eu tô bem de AR Pode ser de SMG mano Aí mano, pô nice Nice, nice, nice Deixa eu organizar Ok, só falta uma coronha 3 Pra ficar bonito ali Tô guardando aquela boca 3 ali Mano, tô safe Tô safe, tô com 2 kills Pra que eu vou ficar igual um maluco pro lado e pro outro Vou ficar quietinho aqui mano Fica suavão aqui mano Fica suavão aqui Quem entrar aqui nós mete bala mesmo Sem caô mano Não tem problema É isso mesmo Beleza? Só me manda aí um recadinho Pra quem não for inscrito no canal Já se inscreve aí Já deixa aquele like bolado Pra tá ajudando o canal E se você não me segue lá na página do Facebook Cara, o link tá na descrição Pessoal, me ajuda a chegar a 100 seguidores lá E começar a extremar no Facebook Beleza? Criei também um grupo no WhatsApp né galera Pra ficar mais próximos aí dos inscritos Então fica a vontade aí pra entrar aí no grupo do WhatsApp Beleza? E é isso aí Vamos retornar aqui Foco na gameplay Mano, é o seguinte Vamos lá Vamos tentar abrir o mapa aqui Tamo safe Então tamo safe mano Vamos aguardar Já tamo com duas kills aí Já garantimos pelo menos uns pontinhos Sem sobreviver até a... A... Claro que a meta é dar um boiazinho Mas se aí É... Atingir pelo menos aí É... Ficarmos entre os cinco Já tá bom Já tamo com duas kills aí Pontos não vamos perder Beleza? Vamos ver pra onde vai fechar a safe Vamos analisar aqui a próxima estratégia mano Vamo lá Lembrando galera Que eu tô ali jogando no emulador E ainda não tô 100% Cara É... Eu era... Eu sou acostumado a jogar aí no celular né Mas eu tive que vender celular Pra montar o PC game Então tô jogando agora no PC mano Fecha pra cá Droga Fechou pra lá mano Colete 3 Tá minha dá cima colete É mano Tem que começar já Agir Vou subir logo Se tiver alguém aqui é balanete Tem... Tem... Tem que começar com... Não... Acha que não tinha ninguém mano Achou que não tinha ninguém mano Ai deu mole né velho Aproveitar que estamos aqui dentro Geo, preciso de Geo Kit Nossa, tô com 300 balde aí 200, ainda pode jogar mais um pouquinho fora Um pouquinho mais Ok, deixa eu ver 150, mais um pouquinho, calma aí 180 tá bom Precisa de SMG Mano, rodiei o cara devagarinho, vocês viram? Precisa de SMG Eu vou entrar aqui Tem ninguém aqui eu acho Mas se tiver Vou metralhar Pula e salta Tem ninguém não Aqui não tá safe Não tá safe aqui mano, vou ter que Um lugar mais safe Não tá safe aqui também mano, ferrou Pra onde tem lugar ali pra minha Ah, naquelas casinhas ali, vou lá mano Olha o X9 ali Aqui estamos safe cara, mas tipo assim aqui é muito perigoso porque vai vir bastante gente pra cá mano Então... Atividade Aqui tá safe Aqui tá safe Tá quietinho aqui ó Tá quietinho aqui mano Aqui eu tenho visão porque ó Se vir alguém por esse lado ele vai passar por aqui o metralho Se entrar ali O metralho também Essa é a meta, vamos lá Cara, eu não dei o nome pro meu gatinho velho Cara, eu não dei o nome pro meu gatinho velho Vou ter que fazer uma enquete aí com vocês velho Não dei o nome pro meu gatinho ainda Deixa eu ver se tem alguma coisa pra jogar fora e limpar a loot Não, tá safe Vamos lá cara Vou esperar aquela zona ali ceder Vamos ver E o que que eu vou fazer mano É... Bastante gente pra lá Sei lá mano, vamos ver né Vamos ver o que que vai acontecer aqui Não sei que tá na hora de eu ir Coloquei minha peixeira na mão Fui Eita porra Ah porra mano, você é louco Cabassar mano Tá na moral Sempre quando entro na casa assim mano Sempre entro com uma arminha de ruxa Porque se tiver alguém Metralho Mano, ali com certeza tem alguém Mas vai ter que ir Porque aqui eu não to safe Já entro pulando Se tiver alguém metralho Aqui eu to safe Espero Olha lá, tem gente ali mano Sabe o que que eu vou fazer mano? Eu vou pra essa casa aqui Sabe o que eu vou fazer mano? Eu acho que eu to mais safe Beleza, nice A casa não tem ninguém mano E agora é só aguardar velho Foda que... Safe fechou muito pra lá mano Eu to sem muita opção aqui O que 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 eu vou ter que fazer O que 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 eu vou ter que fazer mano? Vou ter que fazer o seguinte cara Vê se vocês concordam com a estratégia Eu vou pelo lado direito Tentar não É, eu acho que eu vou pelo lado direito mano Eu não sei se vai ser uma boa ideia cara Mas eu to sem muita opção galera Então eu não sei Mas eu vou tentar o boiar mano Vou tentar o máximo que eu puder Parti, fui Meu, meu colete ta muito miado mano Ai que carinho aqui mano Vamos um Boa Achei pela mão na paradinha Não to safe aqui Tem gente aqui Tem gente aqui Um Se ele botar cara que eu quero ele Se ele botar cara que eu quero ele O que que eu quero ele Vamos lá galera Será que a gente Será que vamos dar uma boa e a mano Vamos aguardar mano Ah, tem que sair fora. O cara está aqui. O cara está aqui, galera. Vou. Merda. Ah, não, mano. Catar de grosa, velho. Caraca, mano. Quando fui pensar em tacar o... O Rogério, ele me matou, mano. Mas foi uma boa gameplay, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou aí, cara, já deixa o seu like. Se inscreve no canal se não for inscrito. O grupo do WhatsApp eu criei recentemente. Pode entrar lá que você vai ser muito bem-vindo, beleza? Deixa o seu feedback aí, mano. Assim eu vou ver que vocês estão gostando do conteúdo do canal. E aí eu trago mais vídeo para vocês, beleza? Tamo junto. Um abraço. Até o próximo vídeo. E fui!